Bom dia pessoal do meu canal, achei aqui uma árvore maravilhosa, bem bonita, olha as flores dela, está bem no alto, porque era uma árvore grandona, olha isso aqui, olha lá, bem ensolarado, olha a minha esposa, gosta bastante de árvore, olha a coisa linda, e assim vamos terminando esse vídeo, e essa árvore tem flores maravilhosas, olha aqui gente, olha isso, pingando esse vídeo,